Tá, o que que acontece quando o indivíduo perde peso? Quais são as alterações fisiológicas importantes nesse processo? Tá, orexígenos. Vou separar orexígenos, certo? Vou separar periférico. E vou separar também em relação ao sistema nervoso central, periférico central. E vou separar também por crônico agudo, certo? Não é a melhor forma de tabela, mas vamos lá. Orexígenos, periférico, grelina, no qual ela se encaixa onde? No agudo, certo? Ceno nervoso central, neuropeptídeo Y e AGRP, certo? Perfeito? Que eles estão relacionados ao quê? Há mudanças também agudas, perfeito? E AGRP. E já tem mudanças imediatas quanto ao cenário que envolve a atividade do organismo. Agora temos também quem? Usar anorexígenos, perfeito? Quem tem anorexígeno periférico? Vamos lá. Vou citar os principais intestinais. CCK, GLP1, peptídeo YY, certo? E por fim, não tão importante, mas... Aliás, muito importante, mas não é tão conhecido, aliás. JIP, peptídeo induzido por glicose, perfeito? Eles também são quem? Eles são agudos, certo? CK, GLP1 e peptídeo YY, só para a gente deixar mais fácil. Qual que é periférico também? Tem leptina e insulina, certo? E eles são agudo ou crônico? Crônico, né? Agora vocês vão me explicar qual que é a diferença de ser agudo e ser crônico. Enquanto, aqui no seu nervo central, temos, basicamente, PONC e CARTE. Tem mais cara aqui? Tem. Tem a orexina aqui, certo? Tem o IC4 aqui embaixo, mas não é o caso, perfeito? E eles também trabalham de forma aguda, mas também mediam os processos de forma crônica. Mas, principalmente, respostas mais agudas. O que quer dizer agudo e crônico nesse processo? O que significa ser agudo e ser crônico aqui? A mesma coisa aqui. O agudo tem relação também com a entrada dos alimentos no teatro gastrointestinal? Ótimo. E o crônico? A sinalização após a chegada, tipo, a entrada do, não sei, ou talvez das reservas energéticas? Bingo, exatamente. Então, quando a gente fala de agudo, eu estou falando o quê? Mudanças dinâmicas no trato gastrointestinal. Então, isso corresponde à atividade aguda da injeção de alimentos. Por outro lado, o crônico corresponde ao quê? Nossas reservas energéticas. Tecido adiposo, tecido muscular, massa livre de gordura, que esses trabalham com o crônico. Pô, Maicon, mas a insulina crônica? Sim. Por mais que a gente tenha variações acentuadas dela no curto prazo, correspondente às mudanças nos níveis de glicose, bem como certos nutrientes como, por exemplo, proteínas, aminoácidos mais insulinogênicos, qual que é o ponto em questão? É que os efeitos da insulina no controle da injeção de alimentos, eles são muito mais brandos. Ele trabalha numa dinâmica que corresponde à sua sensibilidade periférica de acordo com o estoque energético. Certo? Então, são mais... Ele e a leptina trabalham com os sinais de adiposidade. E são mais crônicos, são mais longo prazo. Segunda questão. Segunda questão. Qual que é o elemento que mais apresenta influência quanto ao processo de fome e saciedade? Agudo ou crônico? A insulina, a leptina ou os peptídeos gastrointestinais? Veja, variação energética, certo? Aqui eu tenho uma seta com muito maior espessura e aqui eu tenho uma seta com uma menor espessura. Aqui eu correspondo o quê? Uma variação energética ou um recipiente energético de menor proporção e esse aqui o de maior proporção. O que isso corresponde para vocês? Que por mais que esse cara tenha uma proporção menor de variação do fluxo energético, ele tem um impacto maior sobre as tomadas de decisões ou sobre as ações do organismo quanto ao elemento de alimentação. Logo, o que acontece no trato gastrointestinal dinamicamente ou agudamente tem maior influência do que a reserva energética crônica. Por que isso acontece? Pô, Maicon, mas o importante é que eu estoco, né? E não o que eu como em uma hora ou outra. O que eu falei sobre aquela questão do cérebro, do sistema de recompensa? Prazer, desejo e predi. O cérebro, ele é um órgão. O nosso organismo assume funções baseadas na atividade cerebral, que ela é preditiva. Ele não espera você estar em escassez para dispor dos mecanismos de escassez. Ele vai se antecipar ante a escassez. Certo? Isso é chamado de mecanismo alostático. O homeostático, ele corrige o desequilíbrio presente. O alostático antecipa qualquer desequilíbrio que possa vir a acontecer. Isso é chamado de alostasia. Então, antes que possa alguma coisa vir a se desequilibrar, o que o nosso cérebro faz? Opa! Vamos nos precaver. E por que ele vai se precaver? Porque em algum momento já houve esse desequilíbrio em alguma fase da sua vida. Ou diante da própria desenvoltura da fala, da comunicação, você já se antecipa. Não vê que a gente apresenta muitas nuances de ansiedade, baseado naquilo que a gente pensa ou presume com a nossa fala, com a nossa comunicação? Aí eu tenho medo disso acontecer. Mas isso só tem uma função a partir daquilo que corresponde àquela fala. Aí eu tenho medo de meu relacionamento vir a falir. Por que? Você já viveu um processo ou você presume com base naquilo que constitui a própria argumentação, a própria comunicação, a própria fala, o comportamento verbal? Então você antecipa a partir dessa localização. Só que nesse caso, o organismo trabalha também com medidas biológicas que correspondem ao fator filogenético. Qual que é esse fator filogenético? É o fator de predisposição genética ao ganho de peso. Então quando o indivíduo começa a reduzir a sua injeção calórica, antecipa-se os processos antes mesmo de haver uma mudança expressiva na reserva energética.